Esse é o Rodado Produções, uma bala do universo Sabe que é briguinha porque é crise Ela fica linda, posta foto lá no feed Sabe que vai cavalcar, cavalcar Ainda reclama, então explique Tá com a melhor roupa ainda, melhor batom Já tive tequila ainda mesmo a tempo bom Ainda que não sei o que é o melhor amor Pede pra fundar só um do bom Fique estressada quando eu não tô Achata, minha presença briga o tempo todo Vamos fazer assim, baby Joga, que isso tá um show Joga, hipnotizou Joga, bunda pro preto Joga, baby, joga aí um Joga, que isso tá um show Joga, hipnotizou Joga, bunda pro preto Joga, baby, joga aí um Sabe é desse jeito, agora não vem que não tem Eu também contou nas horas pra chegar neném Nessa avenida agora eu tô mais de cem Você vem pra mim de costa, fica tudo bem Agora é nossa hora, não é de ninguém Tipo um imã, você cola, não desgruda nem Sabe o jeito que provoca, vira o seu refém Ela vem pra mim de costa, carroga meu bem Baby, joga aí um Joga, que isso tá um show Joga, hipnotizou Joga, bunda pro preto Joga, baby, joga aí um Joga, que isso tá um show Joga, hipnotizou Joga, bunda pro preto Joga, baby, joga aí um Joga Joga, joga Esse é o Rodado Produções Uma bala do universo Joga, 있으면 para nós Joga, reopra ступam